Eu tô morrendo de fome, tomara que a Ana Maria Braga traga um lanchinho pra gente comer logo aí, né, Loro? Ô, Loro, tem um cara atrás de você, Loro? Loro, pelo amor de Deus, Loro, o cara tá com o antebraço inteiro no seu c**o, Loro, faz alguma coisa! Olha, Maria! Olha, Maria, o Poodle, Belinha! Olha, o cara assediando o papaga... Cara, sai daí! Não pode fazer isso, isso é crime ambiental! Loro! Fala alguma coisa, Loro! Loro! Loro!